A paz do Senhor Jesus está no ar o nosso programa Voz Mulher, sejam todas bem-vindas. Você mulher guerreira, você mulher vitoriosa, você mulher maravilhosa, você mulher cheia de Deus, esse é o seu programa que nós fazemos com muito amor, especialmente para você e toda a sua família. E como o Naná sempre começa o programa Voz Mulher, eu quero agradecer você, os nossos semeadores da Rede Boas Novas, você que com amor, que com carinho faz a Boas Novas acontecer, nos permitindo levar a palavra do Senhor a tantas famílias e tantas pessoas que têm sido abençoadas através dessa grande missionária que é a Rede Boas Novas. Muito obrigada pela sua participação e se você ainda não é um semeador aqui da Rede Boas Novas, não tem problema, entra no nosso site boasnovas.tv e saiba como se tornar um semeador. Gente, está muito linda essa sala, hoje está florido essa sala, hoje é com a minha saia, com a saia da minha amiga, está tudo lindo e eu quero agradecer desde já a presença de Adriana Goulart. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. O programa Voz Mulher, sua primeira vez, né? É. Pode se soltar, tá? Tá. Porque Naná está aqui, pode ficar bem livre, eu sei que é a primeira vez, a gente fica um pouco nervosa, né? Mas eu tenho certeza que vai ser bênção. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. E temos também a cantora Renata Coelho, que também é a primeira vez no programa Voz Mulher. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, agradeço, é um prazer estar aqui. É sua primeira vez na Rede Boas Novas? Sim. Ah, primeira vez, não fique nervosa, está tudo bem. Estamos em casa. Amém. Eu vou começar com a Adriana, que a Adriana é minha amiga, né? Nós somos da mesma igreja e eu sempre falei para ela assim, vamos lá, Adriana, vamos para o programa Voz Mulher, porque eu sempre falo para ela que ela é a amiga mais inteligente que eu tenho, gente. Deus é mais. Se você não é tão inteligente, eu tenho uma dica para você. Tenha uma amiga que é inteligente, entendeu? Eu sempre falo isso porque a Adriana, ela é muito usada por Deus lá na nossa igreja, sendo professora da escola dominical, né? Sempre servindo a Deus com alegria, com as suas pregações, com as suas ministrações. E eu queria que você contasse um pouco da sua história. Eu acho interessante que eu estava lendo um pouco sobre a sua vida e os seus pais casaram, né? Na mesma igreja que hoje você faz parte. Eu acho isso muito bonito. E hoje você serve ainda lá na igreja. Conta um pouco dessa experiência para a gente. Então, Naná, eu tenho uma história de vida muito bonita para contar. Eu me orgulho muito da minha história. E uma parte dela é essa aí que você falou. Os meus pais se casaram na Assembleia de Deus da Penha. Hoje é Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas quando eu nasci era Assembleia de Deus da Penha. Então, quem fez o casamento dos meus pais foi o meu pastor, José Santos. E depois, ele não é aquela coisa toda que a gente sempre faz de igreja. Ele que me apresentou, quando eu fiz aniversário de 15 anos, ele que celebrou o culto. Quando eu me casei, também foi ele que me casou. Olha que lindo. E quando a minha mãe e o meu pai se casaram, quem entrou levando as alianças foi o pastor Dilon, que era filho do pastor Santos. Quando eu me casei, quem entrou na igreja comigo foram os filhos dele. Olha que lindo. Eu fico, acho lindo ter uma história como essa pra contar. E parou ali, porque se hoje as minhas filhas casarem, não dá mais pros filhos do pastor Dilon entrar. Já tá maior, não tem mais idade pra isso. Então, parou ali. Deus me deu a chance de ter essa história linda pra contar. Que bacana. E desde então, eu nunca tive vontade de conhecer, curiosidade de conhecer, sair da igreja, conhecer o mundo, não. Eu sempre fui fiel a Deus na igreja, sempre cresci no caminho que os meus pais me ensinaram, me educaram e tô aqui até hoje. Que bacana. E você tem cara de crente, você sabia? Eu tenho. Aquela crente, né? Desde pequenininha, nasceu na igreja. E eu acho isso muito lindo. Eu sempre falo, porque eu não tive a oportunidade de nascer num lar evangélico, num lar cristão. Só que o André nasceu. E é a mesma história, né? Como a sua nasceu num lar evangélico, nunca se desviou e continua até hoje. E eu acho isso muito lindo. Porque eu não passei e eu sempre admiro quem passou. E hoje as suas filhinhas continuam na igreja, adorando a Deus. E isso vai se passando pelas gerações. Eu acho muito lindo. E é um prazer ter você aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai ser boca de Deus pra falar os nossos corações. Amém. E você, minha amiga, é o seu primeiro CD? Isso, o primeiro CD. Olha, tá bonito, hein? Eu gosto desse trabalhado assim, o sol, o ar livre. É, que na verdade tem um pouco a ver com o título do CD que é Brilha em Mim, né? Olha. Então a gente fez mais ou menos pensado essa questão de tirar fotos ao ar livre. Ao ar livre. No povo do sol, pra dar esse efeito de brilho. E você, nasceu num lar evangélico? Sim, graças a Deus tive essa oportunidade. É filha de pastor também? Não. Não. E como que você começou a se interessar a cantar, né? A adorar o Senhor? Teve alguém na sua família, na sua casa que te inspirou, que você se viu ser como aquela pessoa? Então, a minha mãe, ela sempre me deu muito apoio, né? Nessa questão, né? De cantar. Mas eu comecei mesmo quando eu tive um episódio na minha família com meu avô. Sempre fui muito apegada ao meu avô. E nessa época ele tinha sofrido um infarto. E a minha mãe, ela sempre ia ouvindo louvores durante a faxina de casa, aquela coisa. Ela ouviu uma música da Shirley Carvalhais na época. Tem um tempo já. Olha, vamos, Shirley Carvalhais. Que é a canção Bate Coração, né? E aí ela falou, Renata, vamos aprender essa música para você cantar para o seu avô? Até então eu já cantava, mas cantava no conjunto das crianças. Assim, eu era pequenininha, eu tinha seis anos, já era bem novinha. E aí eu aprendi aquela canção e nós fomos cantar para o meu avô. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a me interessar por tudo que era música. Olha que bacana. Entendeu? Porque, assim, eu já cantava, mas não tinha isso como uma coisa assim que vinha de dentro, sabe? Cantava para o Rob. E depois desse episódio, eu passei a me interessar por tudo. Até por poder ver como meu avô ficou depois daquele dia, sabe? Você ver a expressão de emoção na pessoa. Então, aquilo me deixou tão encantada. E aí eu passei a me interessar por tudo que era música, por tudo que era a cantar, enfim. Foi assim que eu fui caminhando. Poxa, que bacana. Eu acho interessante a sua história porque foi através de um momento de dor, né? Que Deus colocou no seu coração o ministério. E muitas pessoas hoje usam um momento de dor, um momento de luta, um momento de dificuldade para parar, para desistir. Exato. Então, eu quero até incentivar se você tem um dom, se você tem um chamado. E nós sabemos que no decorrer da vida, nós passamos por muitos momentos difíceis, por muitas provações, mas nós não podemos desistir jamais. Porque no teu momento de dor, que vai sair o seu maior milagre. É verdade. É bom a gente sempre falar, incentivar os jovens, porque a gente vê muitas pessoas desistindo do seu chamado. Sim. Desistindo de cantar, desistindo de pregar porque passou por um momento de dor, porque um familiar teve alguma doença. Eu já vi várias pessoas passarem por isso. Ah, não, não vou. Não vou mais porque Deus levou meu pai. Não vou mais porque o meu tio passou por alguma dificuldade. Não vou mais porque aquela pessoa falou. Então, foi muito bonita a sua história, o jeito que Deus trabalhou. Inclusive, eu com nove anos, eu recebi a promessa de Deus de que eu gravaria um CD, com nove anos de idade. Olha que bacana. E aí, é como você falou, né? Quando as promessas demoram a se cumprir, a gente acaba deixando aquilo se esfriar no nosso coração. E eu passei por essa fase. Aquilo se esfriou, mas não morreu no meu coração, sabe? E aí, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conviver com um pastor que hoje é muito meu amigo, da minha família. E nós atentamos, na verdade, ele, com uma palavra, ele me fez atentar para o chamado de que Deus tinha para a minha vida e que eu tinha deixado esfriar no meu coração. Olha. Sabe? E aí, a partir daquele dia, as coisas começaram a correr de uma tal forma, tudo caminhando para a promessa de Deus se cumprir, que é esse presente, que é o CD. Glória a Deus. E hoje você está aqui no programa Voz Mulher. E daqui a pouco, ela vai estar louvando e adorando ao nosso Deus. Nesse momento, nós vamos assistir uma matéria muito linda de Belém do Pará, da minha querida sogra. Eu quero aproveitar até mandar um beijo para ela, né, gente? Porque essa cadeira aqui é dela. Só estou aqui porque ela não está vindo no Rio, estou gravando para ela, mas essa cadeira é dela. E é um prazer sempre fazer esse programa no lugar da minha querida sogra, Rebeca Câmara. E ela faz um trabalho maravilhoso com mulheres lá em Belém do Pará. E essa matéria é uma matéria muito especial com mulheres no presídio. Elas foram, uma equipe de mulheres, foram lá levar um pouco de amor, um pouco de esperança para aquelas mulheres que tanto precisam. Olha aí. Você é preciosa, mais raro que o outro, por um dia eu fiz. 80% das mulheres que estão presas hoje, elas são presas por tráfico de drogas. E se a gente for fazer uma análise dela fora da unidade, até o caminho que as trouxe, a gente vai encontrar mulheres jovens, de 18, na sua maioria, de 18 a 24 anos, né, que não tiveram uma estrutura familiar, que não tiveram dentro das suas casas bons exemplos. Muitas abandonaram a escola, muitas se envolveram com homens que estão no mundo do crime. E nós estamos aqui para fazê-las entender isso, comunicar essa mensagem. A mensagem de que Deus as ama e que Ele conhece cada uma delas e está cuidando de cada uma. Como Jesus falou, estive doente e não fosse me visitar, tive fome e não me deixe de comer, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fosse. Então quem é esse próximo? São justamente essas pessoas que mais precisam da visita de Jesus. Aos poucos, as convidadas vão chegando, timidamente, e encontram lugar em um abraço. O tempo é para a reflexão e a decisão de ser feliz, independente do lugar e das circunstâncias adversas. Momento de conversar, de ouvir e de trazer a convicção de que são mulheres amadas, fortes, preciosas. A ação trouxe mais que palavras. Levou a cada uma das 180 mulheres amor expresso em atitudes, nos servir e compartilhar de uma refeição, no carinho deixado em forma de presente, confeccionado por outras centenas de mulheres que depositaram em cada bolsa cuidados para o corpo e para a alma delas. E como mensurar o resultado dessa ação? Apenas dá para se ter uma ideia ao ver cada lágrima de gratidão, a esperança renovada em cada sorriso. Aleluia! Chegou a hora do nosso culto. Um momento que nós vamos falar com liberdade com o nosso Deus. Feche os seus olhos aonde você estiver, não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração neste dia. Pai amado, Senhor Deus de poder, obrigada por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui falando do teu amor, falando da tua graça, falando da sua misericórdia, falando que tu és Deus, tu és pai, tu és amigo, que nos protege e que nos abençoa em todos os momentos das nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar falando agora, neste momento, para as pessoas, ó Pai, que precisam ouvir da tua palavra. Precisam agora, ó Pai, neste momento, de uma palavra de cura, de uma palavra de libertação, de uma palavra, Pai, que vai fazer elas, neste momento, se levantar e acreditar que tu és, Senhor Deus, e que pode nos ajudar em todos os momentos das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Senhor, tudo o que acontece aqui é para que o seu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Receba com um aroma suave. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Se você precisa de um milagre, Deus tem um milagre. Se você precisa de uma porta aberta, Deus tem uma porta aberta. Se você precisa que neste dia Deus faça algo por você, pode esperar que Deus, Ele está aqui e vai ouvir o seu clamor. A cantora vai estar louvando e nós vamos continuar nesse mesmo espírito de louvor e adoração. Eu, quando olho pra mim, vejo que não sou merecedor, mas quando olho para ti, consigo enxergar o amor de alguém Que entregou a sua vida por alguém que de fato não merecia Eu, quando olho pro mundo, não vejo felicidade em paz Mas quando olho pra o calvário, vejo o príncipe da paz que curou Aqueles que se entregaram, salvou Venho revelar a sua graça Soberamundantemente a sua graça A maravilhosa graça Graça que me alcançou foi sua graça Que teve o amor de Deus Eu, quando olho pro mundo, não vejo felicidade em paz Mas quando olho pra o calvário, vejo o príncipe da paz que curou Aqueles que se entregaram, salvou Venho revelar a sua graça Soberamundantemente a sua graça A maravilhosa graça Graça que me alcançou foi sua graça Graça que me alcançou foi sua graça Gente, que música gostosa Essa é a graça do nosso Deus Que nós precisamos dela Todo santo dia Amém? Nesse momento eu quero te incentivar A mandar o seu pedido de oração aqui pro nosso programa Mande, mande o que você precisa Nós vamos estar orando por você Naná, eu tô com um problema Manda Naná, eu não sei o que fazer Manda Naná, eu já perdi as esperanças Manda o seu pedido de oração Que nós vamos estar orando por você Com muito amor e fé Que Deus vai responder Esse pedido de oração E o nome do Senhor vai ser glorificado Através da sua vida Eu quero compartilhar com vocês Alguns e-mails que nós recebemos Essa semana E um deles é da querida Sara Paz a todos, orem pela minha filha Ela vai fazer a cirurgia Dia 14 Conto com as orações dos irmãos Deus é conosco Desculpa gente Sara é o nome da filhinha dela Ela não colocou o nome dela Mas desde já Eu quero profetizar A bênção sobre a vida Da pequena Sara Sara em nome de Jesus Tudo vai correr bem Nessa cirurgia As mãos do Senhor Vão estar ali estendidas E eu tenho certeza Que você vai sair dali bem E curada Para que o nome do Senhor Venha ser glorificado Que Deus te abençoe Temos também aqui O pedido de oração Da Bruna Veiga Boa noite Gostaria de pedir uma oração Pelo meu esposo Saulo Alonso Ele saiu de casa E me abandonou No dia 17 E não fala comigo E me bloqueou Nas redes sociais Não atende Minhas ligações E eu o amo muito Eu casei dia 18 de novembro De 2016 E creio que ele foi presente Cidade imperial Cidade imperial Terra que eu amo A querida Bruna Bruna O diabo Ele tem investido Toda a sua força Para destruir as famílias Para acabar com os casamentos Mas hoje Eu estou aqui Eu profetizo Benção sobre a sua vida Sobre o seu casamento O diabo não vai entrar Dentro da sua casa E eu creio que esse homem Que te abandonou Que te bloqueou Que não atende A sua ligação Hoje Ele vai ligar Para você E vai voltar Para casa Porque nós cremos Num Deus Que restitui As famílias Nós cremos Num Deus Que arranca As dores Nós cremos Num Deus Que pode Todas as coisas Por isso Receba a sua vitória Em nome de Jesus Já cremos No seu milagre Temos aqui também O pedido de oração Orem por nós Eduardo e Sheila Casal e seus filhos Carlos Eduardo Gabriel E Roger Está aí uma família Pedindo oração Pelos seus filhos Que Deus abençoe A sua casa Que Deus abençoe As suas crianças No colégio Que Deus abençoe O trabalho de vocês Nada Nada Absolutamente nada Vai entrar no meio De vocês Dessa família abençoada Para tentar Destruí-los Nós profetizamos Benção Sobre a casa De vocês Gente Mande o seu pedido De oração Mande Nós cremos Que Deus faz Que Deus é poderoso Não tenha vergonha De pedir ajuda Não tenha vergonha De mandar um e-mail Contando a sua história Não tenha vergonha De falar Eu caí Mas eu preciso Mas eu preciso me levantar Mande a sua história Que com amor Com carinho Nós vamos estar lendo E crendo No seu milagre Nesse mesmo espírito Nós vamos continuar Louvando E adorando Ao nosso Deus 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 Não permita que o crescimento Do talento Seja maior que tua função Deus Não permita que eu ame Poesias que não podem revelar Teu coração Deus Não permita que eu faça Minha vontade Em detrimento De te agradar Eu sou o meu pedido Eu sou o meu clamor E vem brilhar em mim Brilhar em mim Vem brilhar Vem brilhar em mim Vem brilhar em mim Vem brilhar Isso é tudo que eu preciso Senhor, esse é tudo o que eu mais quero, Senhor Esse é tudo o meu anseio, esse é tudo o meu desejo E que diminua eu, que doença, que eu desapareço, Senhor Filha, 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 filha Não mais vivo eu, mas Cristo Vem brilhar em mim 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 Amém. Eu louvo a Deus por estar aqui nesse programa onde a mulher tem voz, por vivermos num tempo em que a mulher tem voz e essa voz pode ser ouvida. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Eu queria começar compartilhando com você uma das palavras na Bíblia de que eu mais gosto. Essa palavra, essa passagem, encontra-se em Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 2. Diz assim, O versículo 3. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. O conhecimento. A importância da mulher ter conhecimento. Hoje nós temos voz, mas o que nós vamos falar? Será que a nossa palavra é regada de conhecimento ou são só palavras vazias jogadas ao vento? Será que quando nós falarmos alguém vai querer ouvir aquilo que a gente tem para dizer? Será que o que nós falarmos é baseado, pautado, é respaldado no conhecimento de Deus e da sua palavra? Ou nós só temos palavras frutas, palavras frívolas? É interesse de Deus que nós tenhamos conhecimento. Conhecimento é uma arma poderosíssima no mundo espiritual. Conhecimento é uma arma poderosíssima nas nossas relações do dia a dia. Nós precisamos ter conhecimento. A Bíblia traz a história de várias mulheres que alcançaram vitória porque conheciam qual era o seu lugar, conheciam qual era o seu papel. Elas conheciam os seus direitos e por isso alcançaram vitória. Mas principalmente a Bíblia conta a história de mulheres que foram vitoriosas porque conheciam o seu Deus. Vamos ver por que o conhecimento é tão importante? Eu quero ler com vocês mais uma passagem que está em Gênesis, capítulo 3. Uma passagem bem conhecida nossa. Quando a serpente vai tentar a Eva. Olha o que a serpente faz, olha a proposta da serpente, olha como ela é astuta. Ela diz assim, então a serpente... Não, vamos voltar só mais um pouquinho. Versículo 1. Ora, a serpente, que era a mais astuta de todas as alimares do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio de jardim, disse Deus, não comereis dele. Nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Olha como a serpente é astuta. A serpente não se apresenta a Eva como uma mentira. Porque uma mentira, quando se apresenta como mentira, é fácil de identificar. Você ouve aquilo, você fala, é mentira. Mas a serpente não chega com uma mentira para a mulher. A serpente chega com uma mentira que tem cara de verdade. Ela chega com meias verdades. Ela não chega com uma mentira declarada. E a proposta da serpente à Eva foi exatamente essa. Uma proposta enganosa, de sedução por conhecimento. A serpente se vira para a Eva e fala, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Iguais a Deus como? Conhecedores do bem e do mal. É por isso que Deus não quer que vocês comam essa fruta. Deus nunca disse isso ao homem e à mulher. Mas a serpente deturpa, distorce aquilo que Deus disse para colocar em dúvida a sua palavra. Infelizmente, ainda hoje vivemos essa síndrome da serpente, essa síndrome do Éden. Em que a palavra de Deus é distorcida para causar confusão, para causar engano. Mas em nome de Jesus, nós mulheres, vamos nos levantar, alçar a nossa voz, clamando por sabedoria, inteligência e conhecimento, para que cheguemos ao conhecimento verdadeiro do Deus Todo-Poderoso. A serpente, quando seduz Eva, quando a engana, fala, Deus não quer que vocês comam dessa fruta, desse fruto, para não serem conhecedores. A mulher ouve aquilo, se encanta, e a Bíblia diz, no versículo 6, nós lemos, que quando ela olha para a árvore e ela bate o olho no fruto, ela diz que o fruto era desejável para o entendimento. Foi o entendimento, uma busca por conhecimento, a partir de uma proposta enganosa, que resultou na queda. Mas a Bíblia diz em João 10, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Leia comigo, você já conhece essa passagem? João capítulo 8, a partir do versículo 32. Olha o que a Bíblia vai dizer para a gente, o próprio Jesus falando, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Mais um pouquinho à frente, João 14, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se por uma proposta enganosa e mentirosa de conhecimento, entrou o pecado no mundo, por esse mesmo caminho, Jesus vem e nos liberta através da verdade. É através da verdade que Jesus veio nos libertar da mentira pregada no Éden. É interesse do céu que nós tenhamos conhecimento. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4, 4, quero que você leia comigo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento dos ímpios, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não cheguem ao conhecimento de Deus, porque não é interesse do inferno, não é interesse do inimigo da nossa alma, que nós tenhamos conhecimento de Deus. Por isso os profetas do Antigo Testamento insistiam tanto, Oséias, desconheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas nós precisamos entender que por mais que conheçamos, por mais que prossigamos em conhecer, porque essa jornada nunca acaba, porque nós nunca vamos conhecer a Deus em sua totalidade, por maior que seja o nosso conhecimento, por maior que seja a nossa sede de conhecimento, Paulo vai dizer que é só uma parte. Em 2 Coríntios 12, quando ele encerra esse capítulo dos dons, das profecias, e ele diz, agora eu conheço em parte, mas um dia eu vou conhecer do mesmo jeito como eu sou conhecido. O conhecimento é tão valorizado por Deus, por Jesus, Jesus veio para isso, para nos libertar através da verdade, do conhecimento de Deus. O conhecimento é tão prezado no céu, que em Lucas capítulo 24, quando o médico amado começa a discorrer sobre os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, a Bíblia vai dizer na altura do versículo 44, mais ou menos, que Jesus caminhando com os discípulos, nos últimos momentos com eles, a Bíblia diz que Jesus discorria por toda a Bíblia, desde a lei dos salmos e os profetas, provando que ele era o Messias, Jesus conhecia a palavra, Jesus conhecia o Antigo Testamento, Jesus conhecia a Bíblia que ele tinha. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. E a Bíblia vai complementar dizendo, Lucas complementa dizendo, que enquanto Jesus discorria sobre as profecias, sobre os escritos de que ele era o Messias, a Bíblia diz que ele teve uma preocupação. A Bíblia vai dizer que ele abriu o entendimento dos discípulos, para que compreendessem as Escrituras. Nós temos um grande prazer, um grande aliado, quando a gente lê a Bíblia. Esse aliado se chama Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que nós temos em mãos, de fácil acesso, pelo menos a maioria de nós, de ler enquanto o autor está do nosso lado. A maioria dos livros que eu leio sem ser a Bíblia, eu não tenho o autor do meu lado para me dizer o que ele quis dizer com aquilo. Se eu tenho alguma dúvida, eu não posso recorrer ao autor daquele livro, por mais que eu goste daquele livro. Mas com a Bíblia não é assim. Se eu não entendo alguma coisa, eu tenho o meu professor do meu lado, o Espírito Santo. E quando eu não entendo, eu falo, Espírito Santo, o que é isso? Eu não estou entendendo, eu não compreendo. Me ensina, me explica. O que é? Abre o meu entendimento para compreender as Escrituras. Leia comigo 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha o que o discípulo amado vai dizer. 1 João 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que essa palavra sirva para despertar você, mulher, a buscar o conhecimento. Mas não é só o conhecimento, é o verdadeiro conhecimento. A fonte do verdadeiro conhecimento está em Cristo Jesus e na sua palavra. Deus se revelou à humanidade de muitas maneiras. O escritor aos hebreus vai dizer que antigamente, aos nossos pais, Deus se revelou através dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele se revelou através do Seu Filho. E Ele se revela a nós, através da Sua Palavra. Basta a nós fazermos a nossa parte, buscar. Ele está tudo aqui. É um testamento, antigo e novo testamento. Porque é deixado de pai para os seus filhos. É interesse do céu que os seus filhos queiram aprender aquilo que nos foi deixado de herança, em testamento, para que nós cheguemos ao conhecimento de Deus. Enquanto Deus desse século se ocupa cegando o entendimento das pessoas para que não conheçam a Deus, é interesse de Jesus abrir os olhos do nosso entendimento para que nós o conheçamos. Algumas mulheres na Bíblia foram muito bem sucedidas porque conheciam a Palavra, conheciam os seus direitos, conheciam o seu Deus. Podia citar tantas outras, mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Eu não vou abrir agora, mas eu queria que você lesse com calma depois. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 traz a genealogia de Jesus. Geralmente, a gente não gosta muito de ler genealogia, né? A gente não, porque eu adoro ler genealogia. Mas é aquela parte da Bíblia que começa, porque fulano gerou ciclano, gerou beltrano, viveu tantos anos e morreu. E aí depois o filho dele gerou outro, gerou outro, gerou outro, viveu tantos anos e morreu. E aí a gente acaba se perdendo no meio daquele monte de nomes, no meio daquele monte de ames, no meio daquele monte de filhos e acaba cansando. Mas eu quero estimular você a ler as genealogias da Bíblia, porque contém muitas informações importantes, muitas informações que você não vai encontrar em nenhum outro lugar na Bíblia, a não ser nas genealogias. A genealogia de Jesus é uma delas. Mateus capítulo 1 começa com a genealogia do Filho de Deus. Por que será que justamente o primeiro livro da dispensação da graça, o primeiro capítulo que inaugura a dispensação da graça, começa logo com uma genealogia? Será que a genealogia é uma coisa de somenos? É uma coisa a ser desprezada? Não. Mas o mais interessante da genealogia de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar com você agora, é que a genealogia de Jesus traz o nome de cinco mulheres. As mulheres só entravam nas genealogias quando não tinham os homens para entrar. As filhas de Zelofeade, por exemplo, elas entram na genealogia porque Zelofeade só teve filhas, porque se ele tivesse tido filhos, elas não teriam entrado. Na genealogia de Jesus não é assim. A genealogia de Jesus traz quatro, por último, cinco mulheres com Maria. Na genealogia de Jesus você vai encontrar Raabe, na genealogia de Jesus você vai encontrar Tamar, na genealogia de Jesus você vai encontrar Batseba, e na genealogia de Jesus você vai encontrar Ruth. Sabe por que Ruth foi parar na genealogia de Jesus? Porque sua sogra, Noemi, conhecia os seus direitos. Ela reivindicou algo a que ela tinha direito, reivindicou uma promessa, reivindicou um direito seu que era garantido na lei dos judeus. Quando Noemi volta de Moab para Israel, sem mais nada, tinha perdido seus filhos, seu marido, seus bens, suas terras, e ela ouve que Ruth foi semear no campo de Boaz, e Ruth só vai semear no campo de Boaz porque a sua sogra, Noemi, a orienta a fazer isso. Noemi sabia o que Ruth devia fazer para elas não morrerem. E baseada nas orientações da sua sogra, Ruth vai para o campo de Boaz, conhece Boaz. Quando Noemi tem conhecimento disso, ela diz, nossa, esse é o nosso parente remidor. Ele pode nos ajudar, ele pode nos salvar, ele pode nos restituir tudo aquilo que nós perdemos. Ruth, Noemi conhecia, e pelo conhecimento, ela foi restaurada, ela foi remida pelo seu conhecimento, e pelo conhecimento, ela soube encaminhar a sua nora, que se casou com Boaz. Eles tiveram um filho, esse filho se chamava Obed. Obed teve um filho que se chamava Gessé, e Gessé teve um filho que se chamava Davi, que foi somente o maior rei de Israel, e de onde veio a linhagem do Messias. Olha como o conhecimento foi importante na vida dessa Moabita, na vida dessa estrangeira, fez com que uma estrangeira fosse a avó de rei, fez com que uma estrangeira entrasse na genealogia do Messias, do Filho de Deus, pelo conhecimento. E nós, como mulheres, precisamos conhecer qual é o nosso lugar, o que nós devemos ocupar. Hoje nós temos nossa feminilidade, nossa identidade resgatada, hoje nós temos voz, e a nossa voz é ouvida. Então vamos buscar em Deus o que dizer. Vamos aproveitar essa voz que nós temos hoje, e que é escutada em todos os cantos do mundo, muitas mulheres não. Então essas mulheres que a sua voz ainda está reprimida, essa voz delas ainda não é escutada, vamos nós ser a voz dessas mulheres. Vamos usar a nossa voz para levar a palavra, para levar o entendimento, para levar o conhecimento de Deus, para pregar o amor. Vamos ser mulheres que espalham o amor, que espalham a paz, como diz 1 Pedro 3, mulheres que têm um espírito manso e tranquilo. Mulheres que têm um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Deus conta conosco. Deus conta com você, mulher. Deus conta com você na sua busca, na sua sede de conhecimento de Deus, da sua palavra. Porque conhecendo a Deus e a sua palavra, você vai poder instruir e preparar as próximas gerações. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa fazer nascer em nós essa fome, essa sede de conhecimento. E é interesse dele, suprir essa fome e sede de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigada, Obrigada, porque hoje o Senhor nos dá voz. Obrigada, porque Jesus veio para nos resgatar. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, é tão rica. A Tua graça nos constrange de uma maneira tão surpreendente, que o Senhor entra na terra. O Senhor manda o Seu Filho Jesus. E quando o Senhor inaugura essa dispensação da graça, quando o Senhor quer contar à humanidade como foi que Jesus entrou na terra, o Senhor começa já resgatando as mulheres. O Senhor começa transformando mulheres com passados escusos, mulheres com passados de vergonha, mas que pela graça, pela entrada do Teu Filho Jesus no mundo, são restauradas. Mulheres que eram prostitutas, as mulheres estrangeiras passam a ser resgatadas e restauradas no Seu papel de mãe, no Seu papel de esposa, no Seu papel de geradora de vidas, no Seu papel de mulheres que têm o conhecimento e que usam esse conhecimento para transformar o mundo ao Seu redor. Pai, que o Senhor possa fazer de nós mulheres assim, mulheres desejosas de Te conhecer, mulheres que tenham entendimento, que tenham a sabedoria necessária para edificar as nossas casas e a inteligência para mantê-las firmes. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, em nome de Jesus, sacia, Senhor, a nossa sede, a nossa fome de conhecimento, a nossa sede, a nossa fome de conhecimento de Ti. Usa as mulheres nesse tempo da Tua igreja como instrumentos vivos nas Tuas mãos, que nós possamos, Senhor, resplandecer a Tua luz, que nós possamos levar o Teu amor, que nós possamos resplandecer como um espelho a Tua glória nesse mundo. Muito obrigada, Senhor, pelo resgate que o Senhor fez por nós. Muito obrigada, Jesus, por resgatar a identidade da mulher, por nos valorizar, por nos colocar de volta no nosso lugar. Muito obrigada por tudo, Senhor, em tudo nós Te bendizemos, que possamos gerar alegria no Teu coração, que possamos nos apresentar diante de Ti como filhas amadas, que o Senhor nos receba na Tua presença e conduza a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos passos, o nosso coração como águas profundas nas Tuas mãos. Inclina o nosso querer para onde o Senhor quer. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, Santo Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe essa palavra e que ela gere muitos frutos na sua vida. Amém. Chamo pelo nome Que cura Que sara Ele me responde Minha vida Minha vida Restaura Jesus 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 He Sonja меня me responde Minha vida restaura Jesus 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 Nome poderoso Nome sobre todos Nome exaltado Nome adorado Nome pós-Jesus Nome glorioso Magnificado É o meu amor Fiquei humilhado Pelas minhas transgressões Hoje é exaltado Deus em toda situação A unção e cura Jesus tem todo o poder Nome sobre todo Nome é Jesus 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 Nome lindo Nome santo Jesus 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 Nome poderoso Nome sobre todos Nome exaltado Nome adorado Nome poderoso Nome glorioso Magnificado 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 Nome Nome Jesus Jesus Calic Jesus 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 Aleluia, nome sobre todo nome Jesus, esse é o nosso Jesus Que falamos com autoridade, com ousadia e com intrepidez Jesus, o nosso Pai, o nosso Senhor Que culto abençoado, que culto poderoso Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração Quem será, gente, que vai levar esse CD abençoado, ungido da cantora? Quem vai levar? É a Bruna Veiga de Petrópolis Ai, gente, eu amei! Vocês de Petrópolis, por favor, sempre participam aqui do nosso programa Porque eu amo, eu sou de Petrópolis, essa cidade maravilhosa Bruna, que Deus te abençoe A nossa produção vai estar entrando em contato com você para mandar esse CD Eu tenho certeza que vai ser benção na sua vida Adriana, muito obrigada pela sua presença Eu que agradeço A palavra foi poderosa Amém Que Deus te abençoe, seja sempre bem-vinda Amém, obrigada Que Deus te abençoe, querida, que Deus te abençoe, você é uma benção Primeira vez de muitas vezes aqui na Boas Novas Eu que agradeço a oportunidade Que Deus te abençoe E você aí de casa, você é minha amiga, minha companheira, minha irmã em Cristo Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Cristo nós somos mais que vencedoras Até o próximo programa Voz Mulher Que Deus te abençoe Eu não temo o deserto e suas privações Não temo o perigo, pois Deus é meu guardião O frio da noite e o calor do dia Não podem apagar a fé daquele que confia Quem entende o propósito da provação Não murmura quando está no meio de um furacão O deserto pode até tentar me abater Mas é por meio dele que eu vou crescer O deserto é o lugar onde eu posso estar Em abdição Em perseguição Mas também é o lugar onde eu posso crescer em Ti E me escorde e me tornar Posso confiar O deserto é o lugar onde eu posso crescer em Ti No deserto é o lugar onde eu posso crescer em Ti O deserto é o lugar onde eu posso crescer em Ti O deserto é o lugar onde eu posso crescer em Ti No deserto é o lugar onde eu posso crescer em Ti Legenda por Sônia Ruberti